Fala galera do Zubi, beleza? Gabriel, que estou fazendo mais vídeo de nosso canal. Bom galera, o vídeo de hoje não é um vídeo tão chave, é um vídeo meio triste. Então galera, não vai ter mais vídeos tão cedo aqui no canal de grau. Então, como assim Gabriel? Não vai ter vídeo de grau. Bom galera, vamos... Porém é o seguinte. O que aconteceu com a minha pinça? Minha pinça quebrou, ó. E é logo a pinça traseira. Eu não sei galera, eu vou tentar ver com o cara daqui da bicicletaria, que é o Isaac ou o Hollywood, pra lhe dar pra passar a pista da frente pra trás pra vocês não ficarem sem vídeos. Aí eu fico sem o filho da frente, porque eu uso mais o meu traseiro. Mas como eu pude falar galera, aqui ó. Não é fake, ó. Aqui ó, os parafusinhos que quebrou. Aí ó. Então, e tem outra coisa também galera, a gente tá sem lobia, mas daí eu vou providenciar, tô com o diarinho guardado. Mas... Falta os cabos. E os cabos também, mas os cabos é de menos, galera. Mas então galera, eu tô muito triste, velho, porque a gente tá dando muito problema, velho. Tipo, eu troquei ela do Atleta e achando que ia ser uma bike de legal, da hora, galera. Mas isso só tá dando prejuízo, galera. Tipo, daqui a pouco eu vou gastar mais do valor do... Mais do valor da bike, se duvidar, porque... Ó, já troquei mais de 35 coisas nessa bike, por exemplo. O Diniz grava aqui comigo, ele sabe, mano. Quantas peças eu já troquei nessa bike. Aqui, tipo, ó... Já coloquei pastilha novinha, ó. Pastilha, amortecedor, freio, cabo, luvinha, corrente... Passador que quebrou. Duas correntes, capraca. É muita coisa. E, galera, mano, é isso. Se continuar dando problema, a Gios vai pra frente aí, né, mano? Aí vem uma opinagem, aperta. Adeus, Gios. Aí a gente vai ver, né, o que a gente faz. Mas esse foi o vídeo, se eles gostaram, deixe seu like, mesmo sendo vídeo aí chato. Mas vai ter vídeo, assim, na semana. Fica despreocupado. Qualquer coisa ele grava com a minha bike. É, qualquer coisa é um caralho daqueles meninos aí. Mas esse foi o vídeo, falou, fui.